Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um Diálogos, o podcast do Centro Universitário do Farias Brito. E hoje nós trouxemos aqui um presidente do Tribunal de Contas, um tribunal de contas que pouca gente conhece o que faz um tribunal de contas, por isso que o Farias Brito fez questão de trazê-lo aqui, o presidente Holden Botelho, porque vai ser uma boa oportunidade para o povo entender o que é que faz o tribunal, a sua importância. Eu sei da importância, mas talvez nem todos saibam. E eu vou começar por essa pergunta. O que faz um tribunal de contas no Brasil e no Ceará? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder falar sobre o tribunal de contas, espalhar o que é o sentido do tribunal, o que é que ele faz, e é um prazer estar aqui com você, é uma pessoa que eu tenho grande admiração já há muito tempo. Não fui aluno, mas meu irmão foi aluno, da época do Geoestúdio. Então, é sempre um prazer e eu fico muito feliz com o convite. Bom, o Tribunal de Contas, ele é um órgão que tem uma função essencial na República, né? Ele fiscaliza as contas públicas, então ele, o que é que ele faz? Está até no nosso propósito lá, mas é isso mesmo. Ele cuida do dinheiro que é de todos e promovendo a melhora da vida das pessoas. Então, essa é a função. Então, a gente tem umas funções mais, vamos dizer, burocráticas. A gente analisa as contas dos gestores. Todo ano o gestor é obrigado a prestar contas. O que é isso? Ele apresenta um documento onde estão todas as suas licitações, como é que ele gastou o orçamento, contratos, contratações de pessoal, enfim. O tribunal analisa isso todos os anos para verificar se tem algum tipo de irregularidade, alguma malversação do dinheiro público. Essa é a função mais clássica dos tribunais. Mas, para além disso, os tribunais de contas também atuam na fiscalização e avaliação de políticas públicas. A Constituição também deu essa missão aos tribunais. E isso é pouco conhecido até pela sociedade. Então, o tribunal, qualquer política pública, o tribunal pode avaliar se ela está sendo econômica, se ela está sendo eficaz, se ela está atingindo os fins aos quais ela se destina. Então, por exemplo, a gente fiscaliza da política pública do aleitamento materno à política pública em relação à desertificação, política pública em relação ao encarceramento, à merenda escolar. Enfim, é um leque enorme de possibilidades e a gente tem até que ser seletivo naquilo que faz. Então, a gente fiscaliza desde a primeira infância até a desertificação, até o saneamento básico. Tudo isso a gente pode colocar o nosso olhar. O Holden, isso que você está colocando é muito importante porque na tripartição de poderes do velho Montesquieu, que até hoje é adotado na maioria dos países do mundo, a função de fiscalizar do poder legislativo. E nas constituições sempre tem lá o tribunal de contas como órgão auxiliar do legislativo. Mas, na verdade, a gente sabe que a fiscalização ali mais precisa, com mais elementos, mais consistente, é a fiscalização do tribunal de contas. Porque, às vezes, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, até mesmo o senador, eles fiscalizam. Mas eles não têm, muitas vezes, pessoas especializadas, técnicos, especializados nisso. E os tribunais de contas têm servidores concursados. É isso. Como é que funciona essa relação com o poder legislativo? Tribunal de contas da União com o Congresso Nacional, Tribunal de Contas do Estado com a Assembleia Legislativa. Há uma repetição? Há uma integração boa? Isso funciona de forma tranquila entre o poder legislativo e o próprio Tribunal de Contas, nessa função de fiscalizar o executivo? É bem interessante, realmente, muito importante você tocar nesse tema, porque a Constituição, ela fala que o Tribunal de Contas é como órgão auxiliar do legislativo. Só que ela, ao falar, ela fala isso no caput, lá do dispositivo, e ela lê com uma série de atribuições do tribunal que não combinam com a atribuição de um mero auxiliar. Perfeito. Só para você ter ideia, o Tribunal de Contas, ele julga as contas do legislativo. Então, o TCU, ele vai julgar as contas da Câmara e do Senado. A própria mesa da Assembleia, né? E aqui o Tribunal de Contas do Estado vai julgar as contas da Assembleia. Então, como é que o auxiliar julga as contas do que seria o principal? Então, na verdade, quando a gente faz uma análise mais sistemática da Constituição, a gente verifica que, embora tradicionalmente, até pela tripartição dos poderes do Montesquieu, o poder executivo é o que fiscaliza o Estado, né? Fiscaliza os outros, os demais. O legislativo. O legislativo, o judiciário e o executivo. Isso. Mas, quando você vai para a questão da relação Tribunal de Contas e Legislativo, o que eu vejo é que o controle externo que eles exercem da administração pública é um controle compartilhado. Tá. Então, eles compartilham do controle, de exercer esse controle externo. Só que o Tribunal de Contas é como se fosse, como você bem colocou, como um braço, uma instituição com um viés mais técnico. Isso. Essa análise é técnica. Perfeito. A do legislativo é uma análise mais política. Perfeito. É claro que tem componentes técnicos também na análise do legislativo, mas prepondera o elemento político. Então, quando você vê julgamento das contas, cada secretário de Estado, cada secretário de município, presta contas anualmente, como eu disse. Essa conta é julgada pelo Tribunal. A Assembleia não tem participação nesse tipo de julgamento. Perfeito. Ela simplesmente, o Tribunal julga a conta irregular, regular com ressalvo ou regular, e aqui dali é um julgamento definitivo. Nem o judiciário pode mudar esse julgamento. Ele só pode entrar nesse julgamento, o judiciário, se houver uma nulidade. Se tiver uma nulidade ao longo do processo, alguém que deveria ter sido intimado e não foi, alguma coisa desse tipo, o Tribunal de Justiça, o judiciário pode anular, mas ele não pode rever o julgamento. Você não pode recorrer e ir para o Tribunal de Justiça dizendo que não concordou com a decisão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas decidiu a conta irregular, o Tribunal de Justiça jamais pode dizer que a conta não, ela é regular. Ele não pode dizer isso. O máximo que ele pode fazer é julgue de novo, porque você feriu o contraditório e a ampla defesa. Isso pode ocorrer. Perfeito. Bom, aí nós temos as contas de governo, aí nisso o Legislativo entra. É, eu queria que você fizesse bem, porque às vezes as pessoas não entendem, como que o Tribunal de Contas julgou irregulares a conta desse prefeito e vai para a Câmara Municipal e a Câmara simplesmente esquece todo esse trabalho técnico e aprova as contas do prefeito? Ou isso pode acontecer também com o governador do Estado? Isso, é porque nós temos aí dois tipos de contas, a de governo e a de gestão. Isso que eu falei que o Tribunal de Contas exerce o julgamento é a conta de gestão. Perfeito. É daquele gestor que ordena a despesa, que assina ali a despesa e manda pagar. Então é aquele dia a dia da gestão. É a contratação de servidor, é a contratação de empresas, é a construção da obra, é a realização da licitação. Tudo isso é avaliado pelo Tribunal de Contas com um julgamento. Isso é a conta de gestão. Aí nós temos as contas de governo. Conta de governo é uma análise mais macro. Então aqui nas contas de governo, quem presta essa conta é o chefe do executivo, o presidente da República, o governador do Estado e o prefeito. Ok. Eles prestam essas contas. No caso do presidente da República, ele presta a conta. Quem vai analisar inicialmente é o TCU. No caso do governador e dos prefeitos, é aqui a gente, o Tribunal de Contas do Estado. Pois bem, essa conta que presta o chefe do executivo, conta de governo, é uma análise mais macro. Nela vai se verificar como é que está a economia, por exemplo, do Estado ou do município. Como é que está a execução orçamentária, se está dentro de níveis adequados. Ok. Se ele está ultrapassando os limites estabelecidos na Constituição. Se ele está, por exemplo, investindo o mínimo necessário em educação, o mínimo necessário em saúde que estabelece a Constituição. Se ele está dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Se não está contratando, está excedendo o limite de pessoal, excedendo o limite de endividamento. Então, esses detalhes mais macros da vida financeira e orçamentária do ente, no caso, o Estado, o município ou o próprio governo federal, isso aí o Tribunal de Contas emite um parecer prévio. Ele não julga. Aí quem vai fazer o julgamento é o legislativo. No caso aqui do Ceará, o governo do Estado é a Assembleia Legislativa. No caso dos prefeitos, é a respectiva Câmara Municipal. Então, o Tribunal emite um parecer. Ele diz, olha, essa conta, pela análise técnica do Tribunal, é uma conta irregular, por exemplo. Aí quem vai fazer o julgamento é o legislativo correspondente. E lá é um julgamento preponderantemente político. E aí lá, dependendo... É claro que é um preponderantemente político. Tem também componentes técnicos. Mas prepondera aí a política. E aí é possível que uma conta, que o tribunal disse, olha, na conta de governo, isso aqui, a recomendação do tribunal é julgar irregular. O legislativo não é obrigado a acatar. Perfeito. Ele pode fazer um julgamento diferente. É por isso que tem essa diferença. Tá claro. Holden, o Ceará era um dos poucos estados do Brasil que tinha dois tribunais de contas. O Tribunal de Contas do Estado, que hoje é o tribunal, hoje é do Estado. E tínhamos também um tribunal de conta dos municípios. Não havia muitos estados assim. Mas o Ceará era um desses estados. Quatro. Só quatro. Quatro estados do Brasil tinham essa situação. Ceará, Bahia, Pará e Goiás. Ou seja, havia um tribunal aqui que julgava as contas do Poder Executivo Municipal, do prefeito, dos secretários e também das mesas das câmaras municipais. Assim como o Tribunal de Contas do Estado julgava os governadores, os secretários, os dirigentes das empresas públicas, etc. E também a mesa das assembleias legislativas. E, recentemente, alguns anos atrás, houve uma integração. Hoje só há um tribunal julgando o Estado e os municípios. Houve prejuízo? Melhorou? Piorou? Como é que você avalia essa decisão, que foi a eleição política de um governador, de integrar um tribunal ao outro? Bom, na época em que isso aconteceu, eu diria que foi, falando com bastante sinceridade, foi um evento traumático. Foi algo de supetão. Extinguiu-se o TCM, de uma vez, um órgão que tinha um órgão aí... Há décadas, né? Há décadas, o TCM. Mas, com o passar do tempo, a gente verifica que essa integração tem sido muito benéfica. Quando você congrega essas duas funções, de fiscalizar os municípios e fiscalizar o Estado numa só instituição, ela cresce, se fortalece. E ela fica diferente, a soma das partes não é igual ao resultado. No caso, somar o TCM com o TCM dá uma instituição diferente, que ela é maior do que um e outro isoladamente somadas. Perfeito. Então, eu entendo que há uma racionalidade nessa união. Hoje em dia, fica um só centro de comando, um só centro de operações, com capilaridade em todos os municípios e podendo atuar no Estado. E, às vezes, você vê, eu tenho visto isso muito. Eu que fiz parte de um tribunal que só era um Tribunal de Contas do Estado, convivendo com o Tribunal de Contas Municipal paralelamente, eu posso ver que tem políticas públicas e estaduais que há uma dificuldade de serem executadas, porque os municípios podem, de repente, não estar cumprindo o seu papel. Perfeito. E aí você consegue ver as duas pontas. Como é que está a organização do Estado em relação à política pública de primeira infância? Naquele município. Em relação à primeira infância, o Estado está fazendo o papel dele, vamos dizer. Mas o município X, Y e Z não estão. Então, a gente, como um órgão, só a gente pode fazer, ligar as duas pontas. Então, eu acho bastante interessante. Dessa forma, é claro que a gente respeita os colegas dos outros tribunais, os outros estados que têm o Tribunal de Contas dos Municípios. Ninguém está falando aqui que não funciona. Sim. Funciona. Funciona, sim. Tem funcionado bem em vários estados. Goiás, eu conheço lá os presidentes. Goiás, Bahia, Pará. Todos eles têm tribunais atuantes, assim como também o TCM era o tribunal atuante. Mas eu vejo, a partir dessa experiência própria, é um pensamento meu, acho que é compartilhado por boa parte, se não todos os conselheiros, que você consegue ver as várias pontas e as várias ramificações do que é feito. Você pode comparar o que é feito no estado com os municípios e, de repente, poder ajudar a concretizar as políticas públicas nos municípios, onde aquilo dali não está sendo feito, não está bem executado. Muito bem. Holden, nós conhecemos a capacidade, a eficiência dos técnicos do Tribunal de Contas. É um técnico concursado, tem uma equipe. E, com certeza, lá houve uma soma. Técnicos do TCM se juntaram aos técnicos do TCE. Então, vocês têm uma equipe robusta hoje. Claro que sempre insuficiente para 184 municípios e o estado também tem muitos órgãos, tem muitas secretarias. No entanto, essas contas são julgadas por sete conselheiros. Um conselheiro tem um nível, o status de um desembargador. Ele está nesse nível. Agora, há conselheiros, como é o seu caso, que são técnicos. Você vem de uma carreira técnica, mas há conselheiros que são escolhidos pela Assembleia Legislativa, pelo governador, indica e a Assembleia aprova. Como é que é essa divisão? Quer dizer, dos sete, quantos são indicados pelo governador, pela própria Assembleia? São de origem, do órgão de origem, como é o seu caso? São técnicos que já trabalhavam lá, portanto, são qualificados, sem dúvida, para esse tipo de tarefa. Como é que é isso? Há um prejuízo por ter indicação do próprio Poder Legislativo ou do próprio Poder Executivo ou funciona bem mesmo assim? Na minha visão, primeiro, só para deixar claro aqui para quem nos assiste, são sete conselheiros, como você disse, quatro oriundos da Assembleia, indicados pela Assembleia, não necessariamente oriundos de lá, indicados pela Assembleia e três indicados pelo governador. Sendo que desses três indicados pelo governador, um é livre escolha dele e outros dois têm que ser do concurso, no caso da carreira do Ministério Público de Contas, que é o meu caso, ou da carreira de auditores e substitutos de conselheiros, que também é um concurso. Aí o governador pode indicar, através de uma lista triples, ele escolhe um que vai ser sabatinado pela Assembleia, vai receber toda uma, vai ser aprovado pelo plenário da Assembleia, toda uma questão constitucional que dá uma legitimidade para esse escolhido. Pois bem, é a pergunta que sempre fazem, né? Ah, o tribunal é muito político e você que é técnico. Olha, eu acho que a indicação da Assembleia, isso sendo bem trabalhado, até porque os conselheiros, para ser conselheiro, você precisa ter o notório saber em uma dessas áreas, direito, contabilidade, administração ou economia, você precisa ter 10 anos de exercício em uma dessas áreas. E menos de 65, né? Menos de 65, mais de 35, menos de 65. Então você tem que ter toda essa qualificação, então não é qualquer um que pode ser indicado. Então... Ele passa pelo Sabatina na Assembleia. Passa pelo Sabatina na Assembleia. Então, eu vejo essa mescla de pessoas indicadas que vêm de origem eminentemente técnica, com pessoas que vêm da origem, muitas vezes, do parlamento, origem política, eu acho isso uma riqueza. Sim. Eu acho isso uma troca de experiência, troca de visões. E às vezes de gestores, né? De gestores. Ex-prefeitos, ex-governadores, ex-secretários. Ex-secretários, temos... Agora faleceu o Alexandre Figueiredo, foi secretário. Foi secretário, né? Foi secretário, tivemos três ex-secretários, nós temos dois ex-secretários, ex-deputados. Enfim, eu acho que isso enriquece. Eu acho que com muita tranquilidade, eu vejo, eu tenho uma formação técnica, sempre foi concurso público, e nos debates que a gente tem no tribunal, no plenário, a minha visão, eu vejo que sempre enriquece com o olhar do colega que veio do parlamento, que enfrentou a eleição, que sabe que enfrentou a gestão, que estava lá do outro lado. Então, isso, ao contrário do que muitos podem pensar, que pode dar um componente político, eu acho que enriquece. Desde que seja bem trabalhado, desde que os requisitos sejam atendidos, desde que a pessoa que vá para o Tribunal de Contas e vá com a missão de, mesmo que seja um político, eu estou me aposentando da política e estou aqui para ser um magistrado. E aí, quando ele vem com esse espírito, enriquece demais o debate, enriquece demais o tribunal. Isso aí é perfeito. Eu queria aprofundar algo que você falou no início, que eu acho muito importante. E acho que está diferente o tribunal, porque antigamente a gente percebia que o tribunal priorizava ali as contas, receitas, despesas, licitação, está certo, está errado, está contra a lei e tal. E percebo que nos últimos anos o tribunal tem entrado no mérito das políticas públicas. Qual é a qualidade da educação do Estado, do município, da política cultural, da política de saúde, quer dizer, não vê apenas os números, se cumpriu ou não a lei, se os coeficientes eram aqueles, se os indicadores eram aqueles, mas vocês estão entrando no mérito. Eu queria que você falasse por que essa decisão e como isso tem qualificado o trabalho do Tribunal de Contas e qual é a contribuição que é dada ao Poder Executivo, que precisa aperfeiçoar o seu trabalho e, inclusive, vi algo interessante que vocês vêm fazendo nos últimos tempos também, que é, inclusive, fazer um trabalho preventivo, um trabalho de orientação, não só de julgamento, mas de orientação dos gestores municipais e estaduais. É muito interessante esse papel preventivo e de orientação, porque no final do dia, o que se quer é que todo mundo acerte. Eu vejo, eu costumo falar até com gestores, que o gestor e o tribunal de contas estão no mesmo barco, em posições diferentes, mas o barco é o mesmo. É que o serviço público seja bem prestado e que a população, no final, tenha atendido os seus anseios, aquilo que ela precisa. Então, o Tribunal de Contas, para além dessa gestão mais contábil, mais legalista, ele tem esse braço também de poder avaliar as políticas públicas mesmo, avaliar a qualidade, avaliar a economicidade dela, avaliar se está atingindo seus resultados. É claro que quem diz como vai ser a política pública é o gestor. O Tribunal de Contas não vai dizer, olha, faça de outro jeito, tem que fazer assim. Não, ele vai olhar se do jeito que o gestor planejou, se ele está atingindo os objetivos que ele mesmo colocou como adequados. E ele serve, ele aí nesse ponto, até funciona como alguém, como uma instituição de fora que olha aqueles processos ali, aquele projeto que está sendo executado e ajuda que ele chegue a um bom tempo, porque às vezes alguém de fora consegue olhar e ver que tem um gargalo ali, olha, está havendo um desperdício aqui nesse ponto. Se você corrigir esse rumo, você vai chegar num ponto mais interessante, vai chegar no resultado que você deseja. Então, é um tipo de auditoria que não tem um viés punitivo. Ela está do lado do gestor tentando ajudar a chegar a que ele chegue a seu objetivo. É o que se chama auditorias operacionais. Então, é uma auditoria, eu tenho um fraco por esse tipo de auditoria, eu gosto desse tipo de auditoria. Eu acho bacana, é claro que o tribunal tem a sua função de, quando estiver errado, encontrar algum mal feito, encontrar algum superfatoramento, alguma coisa desse tipo, punir e exigir que seja recomposto o erário. Mas eu acho muito bacana esse tipo de atividade, onde a gente chega antes, onde a gente orienta e onde a gente pode ajudar a transformar mesmo a vida das pessoas, levando ou induzindo aqui, às vezes, uma política pública que está ali um pouco esquecida ou está executada de uma forma inadequada. E o tribunal, ao colocar o dedo, ao mostrar, ao apontar, ao estudar aquilo junto com o gestor, ele acaba, vi isso em vários exemplos, acaba tomando aquilo como uma prioridade e realmente afetando a vida da população. Eu vi recentemente uma coisa muito interessante que vocês estão fazendo, Holder, inclusive premiando aqueles municípios que destacam em determinadas políticas. Meio ambiente, por exemplo, vocês premiam, reconhecem. Isso é muito importante para o gestor e para a equipe, para o secretário, ele divulga isso, isso acaba gerando uma expectativa muito boa na população. A tendência é isso continuar com outros setores também? Sim, sim. A gente quer, temos aí o nosso selo TCE sustentável, então a gente premia os gestores que, não basta só, não é só punir, é premiar também quem está fazendo o bem feito. Então essa é uma tônica que a gente vai continuar e ampliar. A gente está em breve, vamos lançar uma grande campanha junto com os municípios, esperando passar esse período eleitoral, que é um período que realmente tem que aguardar e tem que aguardar para poder saber até quem vão ser os novos gestores. E aí nós vamos juntar os novos gestores, tentar bolar uma capacitação conjunta e também nós vamos fazer induções para a questão da primeira infância. Esse é um tema que os tribunais de contas têm abraçado no Brasil inteiro e o Ceará, que o TCE este ano a gente resolveu abraçar isso como um tema prioritário para nós. Então as políticas de primeira infância, que é do zero aos seis anos, elas são multissetoriais. Então se você olhar, envolve assistência social, envolve saúde, envolve educação, envolve até a segurança pública. Então a gente está estudando junto com a equipe da Funcap, do Cientista-Chefe. E vocês agora tem um Cientista-Chefe, né? Temos Cientista-Chefe, temos alguns projetos de Cientista-Chefe, inclusive Cientista-Chefe é uma área que eu tenho muito orgulho do Cientista-Chefe, porque o Tribunal de Contas ele agiu decisivamente para fomentar o Cientista-Chefe. A gente sabe que na Constituição, me perdoe aqui fazer uma pequena digressão, na Constituição a gente tem um artigo que diz que até 2%, pelo menos 2% da receita de impostos deve ser aplicada em ciência e tecnologia. E aí, esse artigo inclusive, o conselheiro Alexandre, falecido conselheiro Alexandre, nosso decano, que faleceu esse ano agora em agosto, nos deixou, ele foi o deputado que é constituinte que colocou esse artigo na Constituição. Proposta foi dele, né? E como conselheiro ele sempre cobrava isso, cadê os 2%? Nas contas de governo, nas contas do governador, em vários anos Alexandre Figueiredo sempre colocava esse ponto, isso sempre dava uma repercussão. E aí o governador Camilo colocou um plano na época, a gente não consegue fazer isso de um dia para o outro, mas nós vamos fazer um plano de em 10 anos elevar e chegar aos 2% da receita de impostos em ciência e tecnologia. Quando ele começou a aumentar o investimento em ciência e tecnologia, a Funcap começou a florescer, porque o investimento não estava tão ali. E aí veio na época o presidente da Funcap, o Tassísio Pequeno, na época, e ele veio dar uma palestra no tribunal e agradecer, olha, graças à atuação do tribunal, a Funcap agora está com recurso e a gente pode florescer e inovar e surgiu o programa Cientista-Chefe, que é um programa de inovação voltado para o serviço público. E aí a gente acabou se beneficiando. Importante aqui para quem está acompanhando aqui o nosso podcast, o programa Cientista-Chefe, o programa da Funcap, da Fundação Cearense de Pesquisa, e bancado pelo governo do Estado, do orçamento que precisava chegar a esses 2% de ICMS, e onde é convidado um pesquisador, normalmente um professor da universidade, ele forma uma equipe de pesquisadores, aí tem pós-graduados, doutores, mestres, enfim, e eles vão pesquisar um determinado assunto demandado, buscado pelo próprio governo. A gente quer melhorar a cultura, quer melhorar um aspecto do meio ambiente, quer melhorar isso, quer melhorar aquilo, e agora melhorar o próprio tribunal, e você, portanto, coloca uma equipe que vai pesquisar aquilo que interessa à sociedade, porque normalmente as pesquisas são feitas de acordo com o interesse dos pesquisadores, mas essa pesquisa vai ter que ser feita de acordo com as demandas. Isso é um programa formidável, criado pelo ex-governador Camilo Santana, hoje o nosso ministro da Educação, e que se viu de referência. Vários estados estão pesquisando aí. Lá em Pernambuco tem um cientista retado. É, cientista retado. Eles estão se inspirando. Foi a ideia nossa, aqui do Ceará. Eles estão se inspirando no cientista-chefe. E aí a gente tem vários projetos, alguns projetos com cientista-chefe, a gente desenvolveu até um aplicativo de avaliação de qualidade das estradas, a gente patenteou, foi a primeira patente do nosso tribunal, e tem a primeira infância que eu estava falando. A primeira infância é multissetorial, então como eu disse, é um tema que envolve várias disciplinas, vários setores, e a gente tem que, o tribunal precisa encontrar em qual desses setores ele vai concentrar esforço e que vai ter um impacto maior na vida dessas crianças. Focar, né? Focar. Então a gente está com esse projeto e uma vez a gente está finalizando aí a segunda etapa desse projeto e a gente quer lançar aí, depois das eleições, um verdadeiro pacto em prol da primeira infância. Muito bom. Para chegar aos municípios e, olha, a gente identificou que essas são as principais questões que envolvem a primeira infância. Vamos trabalhar junto para melhorar os indicadores. Muito bom. Roden, você citou aqui algo muito importante, que é a questão eleitoral. Nós estamos gravando o programa hoje, ele vai ao ar, vai para a plataforma depois das eleições, do dia 6 de outubro, né? No entanto, a gente vê que o Tribunal de Contas tem um papel muito importante também no processo eleitoral, quando ele entrega ao Tribunal Regional Eleitoral, no caso aqui do Ceará, as contas daqueles gestores, secretários, prefeitos, enfim, autoridades que muitos deles são candidatos, no caso agora, a vereador e a prefeito. Qual é o papel, qual é a importância, como é que você vê esse instrumento de informação para a população sobre as contas daquele candidato que está tentando um mandato? Bom, o Tribunal, ele tem uma função eleitoral, não é uma função diretamente eleitoral, quem atua diretamente é o TRE, mas o Tribunal de Contas tem um papel muito importante antes da eleição e depois da eleição, que eu vou até explicar, aproveitar a oportunidade para dizer de um projeto que a gente está alimentando, que é bem bacana, que nós vamos fazer assim que acabar a eleição, nós vamos conduzir. Mas antes da eleição, é um papel muito importante, reconhecido até pelo Ministério Público Eleitoral, pelo TRE, que é a elaboração dessa lista, da lista com as contas julgadas irregulares. Então, se o gestor tem uma conta julgada irregular com débito, com um dano, ele pode ter a sua ineligibilidade decretada pela Justiça Eleitoral. E segundo essas instituições, coloco que a principal fonte das ineligibilidades é essa matéria, a matéria-prima principal é essa lista fornecida pelo Tribunal de Constituição do Estado. Então, a gente tem muita responsabilidade ao elaborar essa lista. A responsabilidade já começa desde o julgamento das contas, então os gestores têm todo o contraditório, direito a recurso, só quando não cabe mais recurso, aquela decisão no jargão judiciário, transitou em julgado no tribunal, é que vai para a lista. E aí a gente encaminha para o TRE e aqui dali, como eu disse, é a principal fonte, é a matéria-prima principal para os promotores, procuradores eleitorais trabalharem a questão dos candidatos que não podem ser eleitos, que estão inelegíveis pela lei. E aí nós temos essa atuação antes da eleição, que é bem importante, e depois nós temos o que a gente está chamando de transição responsável. Antigamente, o TCM tinha essas operações que era a operação desmonte, e agora nós temos a transição responsável. O que é isso? A gente quer evitar problemas na transição de um gestor para o outro. Principalmente, e é onde isso ocorre, quando há uma quebra na gestão, quando quem vence é a oposição. E aí tem casos terríveis de gente que realmente some com documento. Se leva até computador. Leva computador, leva documento, paralisa contrato, e o gestor entra no ano seguinte sem ter a contabilidade do município. E alguns serviços públicos paralisados e essenciais. Você imagina o fornecimento de insumos para a saúde? Pessoas podem até morrer com base nisso. Então, a gente tem, vamos trabalhar fortemente, a equipe está bem motivada, em trabalhar preventivamente e, se necessário, espero que não seja, trabalhar de um aspecto coercitivo depois. Então, a gente vai, nós temos uma instrução normativa que determina que os gestores organizem equipes de transição. Então, ele perdeu a eleição, ou mesmo perdendo o governo, entrando, mesmo que seja oposição ou da própria situação, alguém que entra depois, ele tem que formar a equipe de transição e passar os documentos. Perfeito. Então, ele baixa uma portaria, designa a equipe de transição, o outro gestor apresenta a sua e eles vão trabalhar juntamente essa transição. E a gente vai monitorar onde isso está ocorrendo de maneira tranquila. Onde não estiver, a gente vai ter um painel, um painel que o pessoal me mostrou empolgado, um painel colorido. Está vermelho aqui, é porque está com risco maior. A gente vai fazer toda uma análise de risco, a partir até de monitoramentos que a gente já faz ao longo do ano, onde é que tem gestor que elevou demais, por exemplo, o gasto pessoal, que está contratando além do possível, que já está deixando uma herança maldita para o seu próximo gestor. Então, isso aí já é motivo de atenção e a gente vai fazer. Então, o primeiro faz, convencimento e exortação mesmo dos gestores a estabelecer as equipes de transição, para que a transição seja suave, republicana, adequada e republicana. Civilidade, um resgate da civilidade que a gente está perdendo aí nas eleições. A gente vê local onde está na cadeira ou no outro, soco, rojões, enfim, eu acho que é uma atuação... Até facções atuando. Então, é uma tentativa de resgate dessa civilidade. Nada mais correto que você perdeu, é o jogo político, você perdeu, amanhã você pode ganhar. Então, a sua obrigação é passar para aquele seu adversário o que você fez para que ele possa entrar e fazer o trabalho dele, porque a população não pode ser prejudicada. E se houver algum local em que isso não está acontecendo, a gente vai monitorar e vamos junto com o Ministério Público, fazer uma parceria com o Ministério Público, para agir de forma mais incisiva, para ver o que pode ser feito em termos de responsabilização do gestor que não agir dessa forma. Perfeito. Holden, o mandato de presidente do Tribunal de Contas é de dois anos, com o direito à reeleição. Sim. Não é isso? Mais uma vez. Sim. Não é? Você está ainda nos seus dois anos. Está com o primeiro ano. Primeiro ano ainda. Como é que você vê... Hoje nós temos lá uma prática... Normalmente, quem faz um bom trabalho é reeleito. Espero que você passe os quatro anos. Como é que você quer deixar o Tribunal... Claro que você trabalha em equipe, você trabalha com os servidores, trabalha com os demais conselheiros, mas como é que você imagina, como é que você quer deixar, qual é o avanço, a evolução que você quer que o Tribunal tenha no final da sua gestão? Bom, eu penso nisso desde o primeiro dia que eu entrei, como é que eu quero deixar o Tribunal. Na verdade, sem vaidade, eu acho que os colegas são... os gestores, os presidentes passados são excepcionais. Foram excepcionais. O Edilberto, o Valdomiro, para citar os mais recentes. Também tivemos o Pedro Timbó, que fez o concurso. Fantástico o concurso para o Tribunal, que veio mais técnicos. Foi o Pedro Timbó. Edilberto pegou essa questão da extinção do TCEM, pegou um grande desafio. O Valdomiro pegou pandemia. Enfim, todos fizeram um excelente trabalho, então a gente tem a obrigação de deixar o Tribunal melhor do que a gente encontrou, porque todos eles fizeram isso. Então é como se fosse uma corrida, aquela corrida de revezamento. Você passa o bastão para o próximo e você tem a obrigação de dar o seu melhor. Então, o que eu quero deixar é um Tribunal modernizado, alinhado com as tecnologias de ponta. Para isso, a gente precisa de recurso, é difícil, mas com o que tem, a gente tenta fazer o melhor possível. Mas deixar o Tribunal alinhado com o que tem de última tecnologia, ciência de dados, inteligência artificial, a gente quer deixar o Tribunal muito bem preparado nisso. A gente quer deixar um Tribunal sustentável. Então, a gente quer marcar a sustentabilidade em todos os seus aspectos, como a antônica do Tribunal, não só o meio ambiente, mas também a questão de igualdade de gêneros, questão de combate à pobreza. Então, a gente quer que o Tribunal esteja internamente bem preparado em relação a isso e que possa, para que possa sim, poder cobrar dos órgãos que também o façam, ou induzir os órgãos que também o façam. Políticas de gênero, políticas de preservação ambiental, a gente tem uma auditoria muito bacana em desertificação, por exemplo. Então, é um Tribunal que está antenado com as principais questões mundiais. Eu acho que essa é a questão das mudanças climáticas. Sem dúvida. É uma das principais, se não a principal, porque se ela não for bem, tudo mais não haverá. E não estamos bem, né? Não estamos bem. Não haverá mais outras preocupações, porque simplesmente não estaremos mais aqui para contar essa história. Então, a gente tem que deixar um legado para as nossas próximas gerações, para os nossos filhos, netos, poderem viver no planeta habitável. Então, o Tribunal tem que dar a sua contribuição nisso. Então, é isso. É um Tribunal muito tecnologicamente aparelhado para atingir esses objetivos, que é tornar o mundo mais sustentável e um trabalho mais preventivo, que o Tribunal possa chegar antes, evitando o mal feito. Porque depois que o leite está derramado... É educar para não punir. É educar para não punir. A gente quer chegar... É um Tribunal que chega antes. Quando a gente vê uma lista dessa de ineligibilidade, às vezes alguém pode achar interessante essa lista aumentar. Eu quero que a lista diminua. Perfeito. Porque eu quero que a gente seja tão proativo e tão preventivo que o gestor sequer vai ter a oportunidade de fazer mal feito, porque o Tribunal está de olho. O Tribunal está de olho, o Tribunal está ajudando, o Tribunal está orientando. E aí, esse é a nossa utopia. Perfeito. Este é Rô de Botelho, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Queremos agradecer aqui a sua participação. É agradecer também o acompanhamento aqui de quem participou aqui do nosso podcast, acompanhando, vendo o nosso podcast nas redes sociais. E na próxima semana nós voltaremos com um tema de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês. E aí, o Brasil.